A CIDADE NO BRASIL Me perdoe. Tenho que educá-la, não é verdade? Não se ama. O quê? O que faz aí? Nada. Meu amor, está sofrendo. Quem não sofre por um filho? Por favor, pense na sua infância. Quantas travessuras você fez? Muitas. Está vendo? Mas nunca destruí a casa dos meus pais. Acabou de dizer, meus pais. Como? Você teve a alegria de ter os dois. E era feliz. Agora pense na solidão da sua filha, a fãzinha de mãe. Ela já não é mais. Ela tem você. Não é o mesmo. Porque é injusta com você. Deus te permitiu remediar a dor da doce Maria. Remediar? E agora ela dorme na cama de internado. Esqueça. Esqueça e vá deitar. Mas antes, me diga quando vai perdoá-la. Eu já perdoei. Já perdoou, mas ela está longe. Eu pergunto quando vai permitir que ela volte para casa. Este retorno ela tem que conquistar. Como? Não me pergunte o que ainda não sei. Mas tenho certeza que minha filha passará uma boa temporada interna. Encontro. Faça uma boa letra. Não quero carnjas nem muitos borrões. Eu sempre escrevo muito limpinho, irmã. Enquanto outras... É, mas eu escrevo muito rápido. Por isso, seu caderno é o mais nojento de toda a sala. Mas me digam, nesses dias que já passaram, o Sr. Luciano já suspendeu o castigo da Dulce Maria? Não chegou a tanto. Mas nós conseguimos arrancar dele uma promessa. Que promessa? Nas turmas, sempre se escolhe no fim do mês. A aluna que apresentou o melhor caderno. É, isso mesmo. Esse é o costume. E o Luciano vai deixar que Dulce Maria volte para casa se o caderno dela for o melhor. É, Cecília pode dizer isso. Ela foi professora da Dulce. O seu caderno... nunca foi exatamente uma obra... uma obra de arte. Por isso, queremos falar com Dulce Maria. para pedir que ela faça um esforço. A minha filha sempre foi um pouquinho atrapalhada. Faz tudo com pressa, mas dessa vez é um caso muito especial. E que vai obrigar, obviamente, a uma total honestidade da nossa parte. O que quer dizer, Cecília? Que nós poderíamos, assim escondido, ajudá-la. Mas isso seria desleal com o Luciano. Sim, isso é realmente. E se o caderno dela for escolhido... o melhor do grupo... será exclusivamente pelo seu próprio esforço. Acredito que vai conseguir. Senhor, o apartamento está ficando melhor que antes. Eu me contento se ficar igual. O senhor ouviu? Eu vi o quê? Tanta bagunça que fizemos... e em menos tempo que pensávamos... já consertamos o estrago. Esta é a reflexão de um cara pálida. Com licença, patrão. Eu vou servir um cafezinho aos pintores... para que eles trabalhem com mais entusiasmo. Você errou de profissão, Silvestre. O que o senhor disse? Ao invés de ser mordono... deveria ter uma cafeteria. Não é uma má ideia. Alguém já me sugeriu isso uma vez. Mas mamãe... mas titia... eu nunca vou poder ter... o melhor caderno da sala. Se fizer com todo o seu amor... e toda a boa vontade, por que não? É que eu tenho uma letra... igual a pata de uma aranha peluda. Isso acontece... porque você escreve... em uma velocidade de foguete. Zoom! Mas se você fizer... com paciência e devagarzinho... seu caderno pode ser... tão brilhante e bonito... como qualquer outro. Mas olha... vocês podiam me dar uma ajudinha. Uma ajudinha assim. Pequena. Não. Pequenininha. Não, bonequinha. nem você... nem nós... podemos enganar o seu pai. Vai tentar, princesa. Você vai dar o seu melhor? Ah, Ceci. Eu não posso mais viver... sem a mamãe que me cobre... e me beija todas as noites. Se esforce, meu amor. E vai voltar a ter a sua mamãe... e eu a minha filhinha querida. O que está fazendo aqui, Dulce Maria? Suas coleguinhas já estão se lavando para ir comer. Irmãzinha, espera um pouquinho. Eu tenho que continuar passando o meu caderno a limpo. Você trabalhou todo santo dia nele. Tanto esforço pode a fazer mal. Descansa um pouco. Não pode, irmã Fabiana. Faltam três dias para a revisão. Tem tempo, Dulce Maria. Você sabe que a reverenda já proibiu... que as alunas fiquem de noite nas salas de aula. Ai, nossa. Como é que eu faço para ela não perceber nada? Vamos pensar numa ideia. Eu tenho tanta vontade... que a minha mamãe possa voltar a me levar... o café da manhã na cama. Anjos e querubins. Quem me dera ter essa sorte? Café da manhã na cama. O que aconteceu com você, pequenininho? O que aconteceu com você, pequenininha? Oh, oh, você é tão bonita. Oh, oh, você é tão bonita. Brilha com o céu. Bravo, bravo. Fizeram muito bem. Vamos brincar. A Dulce Maria acabou de mostrar o caderno. Está ficando muito legal. Ah, mas nos últimos dois meses... o melhor foi o da Bárbara. E também vai ser esse mês. Eu não teria super certeza. E eu também não. Vocês sabem que o meu caderno... vai ser o melhor. O melhor... amanhã, a Madra Superiora... vai revisar os cadernos das meninas. Luciano, é imprescindível que o da Dulce Maria... seja o melhor? Totalmente. Não bastaria... que ele estivesse limpo e bem feito? Não, Cecília. Esta é a minha condição. Deve ser o melhor de todos. Como vai, bonitinha? Eu vou bem. Hoje eu tenho que terminar. Valeu, Pascoalzinho. Mas valeu o quê? Por você ter deixado eu trabalhar aqui. Lá na cozinha, o caderno podia sujar de gordura. Olha, o que eu quero é que você volte a dormir na sua casa... com a sua família. Já estou aqui. Ai, Dulce Maria, se a Madra Superiora te descobre trabalhando a essa hora... o caderno... não chega nas mãos do teu pai. Santa Cacilda, que a Reverenda não descubra. Por Deus, irmã Fabiana, não vai fazer fofoca. Eu não sou fofoqueira. Minha maior qualidade é a descrição. Hum, hum. Me desculpe, irmã. Esse leite era da bonitinha. Foi um descuido. Estava tão branco. Vou ficar para te fazer companhia, né? Não para ajudar você. O caderno é seu e o pai é seu. Ai, esse pai desalmado que você tem. se o caderno dela ficar melhor que o meu, vou fazer ela perder. De mim, ninguém ganha. Menos ainda, a nojenta da Dulce Maria. Tchau, tchau.